e é opa bom para quem não me conhece eu sou ferrari e vídeo aqui é só um teste beleza eu tô testando o aplicativo aqui testando mas eu queria pedir um favor para vocês você se inscrever no canal aí beleza porque temos quase batendo a marca de 10 mil inscritos galera falta muito pouco e deixe no comentário algum ideia de vídeo que você tenha para me dar e que eu vou estar aceitando eu vou fazer um vídeo entendeu então é isso eu acho que acabou o vídeo por aqui só um teste beleza espero que tenham gostado e chorar aqui também tchau é nós